Está certo, já já senti. A gente diz quem sabe. Eu estou pensando aqui, que chave isso. Gabriel Jesus. Eu acho que ele vai tirar o Gabriel Jesus. Não que o Gabriel Jesus não esteja fazendo um bom jogo, porque está se movimentando, fez o jogo, mas porque é uma alternativa para a gente pegar seleções mais fortes. Você aí centralizar o Richardson e jogar com dois caras de velocidade pelos lados do campo. O driblador do lado e o Richard só arra bem. A proteção feita ali pelo Ashley. O Brasil aperta com o Felipe Coutinho. Ela chegou no campo de ataque com o Almoés Ali. Agora o Brasil já vai dar aquele gás oferecido primeiro por...